O DJ Nando é o brabo, o DJ... DJ Nando porra, o cara ele é muito brabo, respeita esse cara aí A cara do Mandela é o Favela Revela porra, dá um close O DJ Nando tá tocando a putaria par gostosa O DJ Nando tá tocando a putaria par gostosa Já que tu é brabo não, pode vir então brotar Já que tu é brabo não, pode vir então brotar Vou cancelar teu CPF na base da piroca Pode ter certeza que eu te mato nessa foda Vou cancelar teu CPF na base da piroca Cancela teu CPF na base da piroca Na base da piroca Cancela teu CPF na base da piroca Cancela teu CPF na base da piroca O DJ Nando tá tocando a putaria par gostosa O DJ Nando tá tocando a putaria par gostosa Já que tu é brabo não, pode vir então brotar Já que tu é brabo não, pode vir então brotar Vou cancelar teu CPF na base da piroca Cancela teu CPF na base da piroca Pode ter certeza que eu te mato nessa foda Pode ter certeza que eu te mato nessa foda Vou cancelar teu CPF na base da piroca Cancela teu CPF na base da piroca Na base da piroca Cancela teu CPF na base da piroca Cancela teu CPF na base da piroca